O que você está fazendo? Nada demais, só procuro novos amigos. Posso ser seu amigo? Ah, ok. Podemos ser amigos? Posso te contar um segredo? Ei! Olá! Oi! Você vem muito aqui? Vocês estão na escola? Ei, você está de bike? Eu estou na bike! É! Poderia me ajudar a terminar o meu projeto? Desculpa, estou trabalhando. Seu marido me gosta muito bem. Você é um idiota! Eu acho que presenciei um assassinato. Eles querem que me vejam. Querem ver sua reação. Tem certeza que não é alguém pregando uma peça? Por que não estão fazendo nada? Eles estão observando. Eles quanto estão fazendo. Já. 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 Porque eles estão fazendo. Tchau, tchau.